Bom, tô de máscara porque vou receber um entrevistado aqui no estúdio. Agora, olha só, nesse fim de semana tem feriadão e tem festa das nações aqui em Goiânia, mas pera, a gente ainda não tá falando de aglomerações, porque não é hora, né? É que o evento também se adequou ao momento que a gente tá vivendo e esta quinta edição vai ser diferente. Então eu bato um papo agora com o presidente da Brasel, o Fernando Machado, que vai explicar pra gente essa novidade, né? Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu quero entender como é que vai funcionar essa festa das nações. Quem tá lembrado de como é que era? Tinha um grande espaço com várias opções gastronômicas, festa, música. Como é que isso vai ser realizado agora, nesse momento em que quase tudo tá em ambiente virtual e tudo mais? É, a festa das nações já vai pro quinto ano. É uma festa muito... já entrou pro calendário cultural de Goiânia e ela era... acontecia lá no Parque Flamboyant, uma festa grandiosa com vários cantores de três a quatro dias. E esse ano vai ser um... a gente teve que se adequar e nós vamos fazer um modelo delivery. A gente vai ter lives com cantores a partir de hoje às 18h até segunda. Então quatro dias de evento. Quatro dias de evento. Sim. De hoje a segunda-feira com cantores, segunda-feira Dia das Crianças vai ter saltbancos, hoje vai ter Mr. Jim, amanhã Liga Joy, depois de amanhã vai ter Chechel, João Garoto. E a programação está com cursos, hoje tem um curso de cerveja, amanhã de cortes de churrascos. Então, peraí, vamos separar pra todo mundo entender. Essas oficinas, né? Com chefes, enfim. Como é que isso vai ser? Vai ser uma live, a partir de 18h, no YouTube, você entra live Festa das Nações Delivery. Lá tem todas as informações, às 18h vai começar a live. Me parece, ó, pra quem gosta de inventar pratos em casa, já pode pegar a dica aí, hein? Agora, me parece que tem alguns restaurantes que também vão participar, né? É, a Festa das Nações desse ano está diferente, ela está no modelo delivery. A gente vai ter mais de 20 casas participando, as casas tradicionais de Goiânia. E a Festa das Nações, ela é uma festa de países. Tem Itália, Peru, México. Cada restaurante lança um prato de determinado país, entendeu? Então tem sanduíches, pizzas, comida mexicana, ceviche. Então tem gostos variados pra todo tipo de gosto. E esse ano, a gente vai estar no delivery, Então vai ter uma parceria com os apps de delivery, Fazendo entregas gratuitas, com desconto até 40%. Olha que bacana! E você me falou das lives aí, dessa parte cultural, que vai ter música. Eu vi alguma coisa relacionada ao Centro Cultural Oscar Niemeyer. O que ele tem a ver com essa parte? Essas lives começam hoje, às 18h, lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Lá em cima, numa parte deles lá. Tá bem legal, bastante agradável o local. E a live vai ser, assim, de cantores regionais, Divulgando os pratos, Divulgando a Festa das Nações como ela deveria ser. Donne se嗨! E aí E aí Obrigado.